Sejam bem-vindos ao canal gatinhos! Ah, não. Eu tenho que ir. Não pode faltar hoje? Eu já faltei semana passada. Três dias. Eu não me lembro disso. Que mentiroso! Você é que pediu pra eu faltar? Vamos nos divertir um pouquinho. Safado! Eu não falei nada demais. Você que pensa em coisas erradas. Eu não vou falar nada com você. Tormiu bem, senhor Will? Sim. Ira querer o de sempre, senhor? Sim, por favor. Pode colocar alguns temperos novos? Porque estão no armário. Como quiser, senhor. Já vai comer? Sim. Tá lindo! Agora o terno. O que você acha? Dá pro gasto. Eu já disse que não vou usar colorido. Sei quem perde. Ah, Adam. Eu vou voltar às sete, Will. Mas agora são oito e trinta. Vai passar rápido. Ei. Eu vou tentar chegar cedo. Vem cá. Não chora. A Carol não se tocou até hoje, né? Acho que ainda não. Garota insuportável. Nem falo nada. Já basta ela ficar todo dia dando em cima de mim. Eu só quero ficar no meu canto quieto. Isso aí. Você já pode desistir. Hehehehe. Ah, Adam. Eu não posso ficar triste. Daqui a pouco ele volta. Tô com um mau pressentimento. Por que que eu... Adam. Ligaram do hospital. Um tal de Will está em estado grave. Will. Ligaram do hospital. Will. Ele está sendo examinado. Eu... Eu sinto muito, senhor Adam. Por que que está se culpando, Judith? Você não tem culpa. Eu devia ter chegado lá mais rápido. Ter notado algo. Está tudo bem, Judith. O Will é forte. Ele vai sair dessa. Senhor Adam. Sou eu. Venha comigo, por favor. Irei te esperar aqui, senhor Adam. Pode ir pra casa, Judith. E descanse um pouco. Mas senhor... Descanse um pouco. Ele foi achado assim em casa. Por sorte, não bateu a cabeça e não se machucou no desmaio. Fizemos alguns exames e... O que ele tem? Descobrimos um tumor cerebral. Tumor? Quando analisamos o tumor cerebral, deduzimos que já faz mais de 3 a 4 anos e meio. As chances de tratamento ocorrer bem são muito baixas. Como já faz muito tempo, o tumor não pode ser totalmente abatido agora. Sinto muito. Não. Fala que não é verdade. Não, não. Ele não. Por favor. Não. Quem não me contou, Will? Eu podia ter te ajudado, impedido que... Não quero perder você. Eu te amo, Will. Pequeno. Como vou continuar sem você? Você é tudo para mim. Não me deixa, por favor, eu por favor. Aonde eu tô? Adam? Oi, meu amor. Como está se sentindo? Bem. Aonde eu tô? No hospital, querido. Por quê? Adam? Nada. Você só teve um desmaio por conta da comida. Eu não sou idiota, Adam. O que tá acontecendo? A gente conversa mais depois, ok? Tá. Quando receber alta, vamos naquele restaurante que você ama. Vai ser divertido. Pode ser. Temos um tratamento para tentar amenizar o tumor para dar mais tempo a ele. Podemos arriscar. Quanto custa o tratamento? 60 mil. 60 mil? Ok. De quanto tempo? Um dia por semana. É o que podemos fazer até lá. Tudo bem, então. Amanhã o senhor pode vir buscá-lo. Trago uma peça de roupa para ele. O que tá fazendo aqui? Não vai pra casa? Não. Vou ficar aqui com você. Melhor descansar, Adam. Você pode ficar doente ou algo assim. Vou ficar bem, amor. Vou ficar bem, amor. Só quero ficar com você aqui. Me diga se sentir qualquer coisa, por favor. Pode relaxar, Adam. Sem me virar com dores de cabeça. Só estou preocupado com você, Will. É, eu sei. Obrigado por isso. Mas não sou uma criança, Adam. Só aceita ajuda, Will. Para de ficar na sua bolha e deixa eu te ajudar. Por conta da minha bolha que até hoje eu tô vivo. Para de gritar, Will. Está agindo, eu feito uma criança. Eu? Tenho mesmo certeza disso? Pelo menos estou sabendo lidar com tudo isso. Como posso lidar com isso, Will? Acabei de saber que ele ia perder você. É a pessoa que eu amo, que eu quero ao meu lado. Como é que eu simplesmente aceite isso? Eu só queria que fosse mentira. Que pelo menos fosse eu no seu lugar. Não diga isso, Adam. Não quero que você sirva. Me desculpa. Eu devia ter contado antes. Só estava com medo da verdade. Melhor irmos descansar um pouco. Posso ficar no sofá se quiser. Tudo o que menos quero é me separar de você, Adam. Adam. Desculpa por mais cedo. Eu estava meio assustado e nervoso. Tudo bem. Eu estava de cabeça quente e nervoso também. Eu te amo, Adam. Quer que eu pare? Não. Eu quero ir longe. Eu estou aqui, Adam. Está tudo bem? Você só vem aqui quando está preocupado ou triste. Eu estou bem, amor. Só queria tomar um ar. Certeza? Sim. Fala, o que foi? Vamos ver um filme. Comer algo. Eu quero. Vou arrumar as coisas, então. Esse é o seu filme favorito, não é? Uhum. Sempre amei ele. Mostra muito um mundo melhor do que esse. Eu acho bem satisfatório. Lembro quando a gente começou a namorar. A gente assistiu mais de cinco vezes. E você chorou em todas as vezes. É porque que é emocionante. Will? Pode dormir. É só a chuva. Pode voltar a dormir. Alô? Parecer assim para mim é algo atrevido, não acha? Fala logo o que você quer. Me ligou só para me incomodar de novo? Apenas conversar, Adam. Está prestes a perder o amor da sua vida. Não devia estar junto a ele? Como sabe disso? Eu sei de tudo, querido Adam. Nada passa por mim. Ele que te mandou, né? Quem mais você acha que me mandaria? Por que não me convida para entrar? Aí podemos conversar melhor. Vai embora. Adam? Vai para dentro, Will. Por quê? Vai para dentro agora. Nossa, que rude. Querido? Não me chama assim agora, Adam. Você gritou comigo na frente daquela mulher. Falou de um jeito de respeitoso. Nunca mais faça isso. Me desculpe, Will. Eu só estava preocupado. Por hoje vou ficar no sofá. Will, por favor. Eu prometo não fazer isso de novo. Não quero que fique bravo. Faça como quiser, Adam. Will. Me desculpa. Will, por favor. Me deixa entrar. Will. Você está com febre. Meu corpo está fraco. Quer que eu te ajude a arrumar a posição? Não. Quer que eu pegue água? Algo para comer? Apenas deita comigo. Estou com um pouco de frio. Você sempre foi friando. Isso não é novidade. Vou buscar uma coberta. Aí dito com você. O que foi vida? Não consegue dormir? Eu estou com medo. Eu tenho medo de ir embora. Como você vai ficar? Bem? Mal? Amor, olha para mim. Eu vou ficar bem, ok? Eu continuarei por nós. Se você realmente for ir embora, eu estarei aqui por nós. Estarei bem. Eu vou continuar aqui, Adam. Junto com você. Eu vou fazer de tudo para você ficar. Eu te amo, Adam. Eu também. Eu quero viajar um dia. Viajar? É? Quem sabe um dia. Para onde quer ir? Não sei. Acho que viajar pelo mundo seria incrível. Eu iria comprar uma casa em Toccaém e uma rua calma e bem confortável. Toccaém? Sim, aquele lugar é lindo. Que tal eu te levar lá um dia? Eu quero. A gente pode adotar. Tem uma família lá. Seria perfeito. Acho que não trocaria por nada. Eu tenho certeza que não trocaria por nada. O que foi? Você é fofo e engraçado. Queria adotar. Mesmo? Mesmo. Vamos então. Quê? Sério? Claro. Posso agendar uma visita no orfanato aqui perto? Eu quero. Eu vou comprar as coisinhas por quartinho dele ou dela. Tudo bem. Podemos ir comprar. Eu que vou escolher. Tá bem. O que tá fazendo, Will? Vamos. Ir aonde? São sete e meia da manhã, Will. No orfanato. Will? São sete e meia da manhã. A visita é só às uma e vinte. Só às uma e vinte? É, amor. Volta pra cama. Eu não quero esperar. Eu sei, vida. Sei que tá ansioso, mas precisa estar descansado pra ir lá. Se dormir o tempo, vai passar mais rapidinho. Nem vai ver. Quando menos esperar, já estaremos lá. Tá, desculpa. Não faz essa cara. Vem, vou fazer algo bem gostoso pra você comer. Adam. O que foi? E se nenhum deles gostarem de mim? Não diga isso. Qualquer pessoa gostaria de você de cara. Mesmo? Foram. Você é muito simpático e muito fofo. Não fala assim. Sabe o que eu fico com vergonha. Mas são verdades. Que bom que vieram. Não iremos faltar por nada. Alguém estava bem ansioso pra vir. Eu senti uma indireta, viu? As crianças vão amar vocês. Fico feliz que acha isso. Já podemos ir? Ah, claro. Essa é a Jade. Ela tem sete aninhos. Ela é muito fofa. Vocês são diferentes das outras. Devem ser especiais. Sabe? Eu também sou especial. Meus pais disseram que sou especial e precisam ficar aqui. Mas eles já estão voltando. Olá. Moço, seu cabelo é tão lindo. Muito obrigado, pequena. Você é muito bonito. Obrigado. Você também é muito bonito, sabia? Eu sou? Claro que é. Porque não seria. Algumas pessoas dizem que sou estranho e não tenho uma boa parede. Não diga isso. Não escuta elas. Pessoas assim não sabem o que dizem. Não sabem? Claro que não. Pessoas assim são tristes, cobradas ou maltratadas. Que fazer coisas ruins as outras parecem se sentirem bem. Essas pessoas precisam de curativos para a Dodói. Assim não ficaram bravas por causa de seus machucados. Qual que é seu nome? Antony. Nome muito charmoso, viu? Eu me chamo Yu. É um prazer. Seu nome também é muito charmoso. O que foi? Não chega assim, ô. Desculpa. Moço, você é tão alto. Você é algum super-herói? Eu pareço um super-herói. Claro, você é muito alto. Super-altura e super-força. Tem alguma das crianças em mente? Vamos conversar e já falamos sobre isso. Tudo bem, estarei no jardim com as crianças. Quando terminarem de conversar, é só me chamar. Ok. O que foi, Raio de Sol? Está tudo bem, sentindo alguma coisa? Raio de Sol? O quê? O que foi? Você está triste desde que chegamos. É aquele assunto de novo? Não é isso. Apenas me sinto culpado. Culpado? Pelo quê? Não poder dar nenhum lar a essas crianças. Elas vão ter seus lares. Um dia um casal virá. E outro mais um e mais um. Essas crianças são adoráveis. Cada um delas, com toda certeza, terá uma ótima família. Quem que você gostou? Todas são muito fofas. Você parece ter gostado do de cabelinho verde. O Anthony? Acho que é. Ele realmente é diferente de algumas. Acho que ele... Daria um ar diferente pra casa. Ele então? Acho que sim. E se eu não tiver muito tempo? E se eu não tiver aqui pra ver ele crescer? Eu tô com medo de me apegar a ele e depois criar algum tipo de trauma nele. Eu só deixava. Se acalme. Você tem tempo. Eu vou fazer você ter o tempo que quer. Não vou deixar você ir. Eu te amo, ok? Estarei aqui te ajudando ao seu lado. Promete. Claro, prometo. Anthony! Tenho novidades pra você, querido. São meus pais e eles voltaram? Não, meu amor. Sabe o moço de mais cedo? Sei. O moço do cabelo bonito e o moço grandão. Eles vão te levar pra um passeio. Passeio? Mas e se meus pais virem me buscar? Eu te aviso. Eu ligo pro moço de cabelo grande e ele te traz de volta. Tá bem. Algum problema? Bom, o Anthony ainda acha que seus pais vão voltar, sabe? Ele não sabe, não é? Ah, não. Não conseguimos contar ainda. O Anthony é um garoto tão sorrideito e simpático. Não queremos que seu brilho e seu sorriso desapareçam. Pro Anthony, mudança de ambiente são totalmente estressantes. Ele pode acabar ficando nervoso ou ansioso com mudanças extremas, sabe? Ele vai exigir bastante atenção e cuidado. Pra nós, isso não é um problema. Verdade, podemos ajudar ele a contar isso. Que bom, isso é um alívio. A maioria das pessoas que vêm aqui preferem não ter esse tipo de responsabilidade. Isso é horrível. Toda criança precisa de atenção e cuidados. Bom, algumas pessoas preferem não precisar dar cuidados ou atenção a esse tipo de coisa. Por isso, na maioria das vezes, escolhem adolescentes. Bom, atenção daremos a ele de só pro cuidado mesmo. Mas o que aconteceu com os pais do Anthony? Os pais do Anthony sofreram um acidente grave quando estavam voltando pra buscá-lo. Desde então, ele acha que os pais ainda estão vindo vê-lo. Isso é tão triste. De fato, esperar alguém que nunca vai voltar é um pesadelo. Eu acho melhor eu indo ver se o Anthony já tá pronto. Tudo bem, vamos esperar aqui. Não acha isso triste? Esperar uma pessoa que já se foi voltar pra te buscar. Eu também esperei alguém por muito tempo quando era criança. Algumas crianças não sabem que a vida pode ser um pesadelo. Vivem em um mundo onde acham que tudo é brilhante e perfeito. No final de tudo, se machucou tanto que ficou com uma cicatriz incurável. Amor, tá tudo bem? Isso foi muito específico. Desculpe. Não precisa se desculpar. Quero que saiba que estarei aqui pra te ouvir sempre. Sempre? Promete? Claro, eu prometo. Prontinho, ele já tá pronto. Oi, pequeno. Oi. Algum problema, pequeno? Não. Já estamos indo? Sim. Vamos tomar um sorvete no caminho. Sorvete? Sim, você gosta? Gosto. O que a gente tá esperando? Vamos? Puxa. Então vamos. Eu te espero no carro, tá bom? Claro. Apenas tome cuidado. Tem mais algum papel para assinar? Tem algumas receitas médicas e outras coisas importantes do Antony. Vem comigo que lá dentro eu tenho todas as coisinhas dele. O que achou? Muito bonita e muito grande também. Eu disse que o grande ali não precisava de tanto espaço. O tio Alto que escolheu? Sim, é apenas decorrer. Eu tô com fome. O que você gosta de comer? Eu posso mesmo escolher? Claro. Vamos pra cozinha. Pode escolher algo de lá. Eba! Querido, já faz quase uma hora que tá aqui fora. Por que não entra e toma um banho? Preciso de ar livre. Tá nervoso? Com medo de não ser um bom pai pro Antony. Eu nunca cuidei de uma criança antes. Isso tá me deixando nervoso. Querido, você é incrível. Vai ser um ótimo pai. Claro, você sempre é cuidadoso e gentil. O Antony gosta de você. Você acha isso? Volta me manter calmo. Por que não vem comer comigo e com o Antony? Então esse cheiro bom é a comida? O Antony escolheu pizza caseira. Você é um ótimo cozinheiro. Deve estar muito bom. Não diga bobagem. Minha comida não é tão boa assim. Estou salivando só de pensar na pizza. Tá mais quentinho? Sim. Eu posso brincar antes de jantar? Claro que pode. Mas toma cuidado, viu? Tá bem. Você já foi correr por aí? Já. Coloquei uma roupa mais confortável nele. E mais quente também. Ele é bem eletro. Acho que não vai dormir tão cedo. Eu tô percebendo isso. Preparado pra ficar até as duas da manhã acordada? Acho que sim. Amanhã quer ir na rua? Rua? Sim. Vamos ver algumas coisas pro seu quarto. Eu vou ter um quarto? Claro. Você precisa de um quarto. Eu vou dormir sozinho? Claro. Mas caso não goste, eu posso dormir com você. Pode mesmo? É claro, querida. Você tá confortável? Quentinho? Confortável, ok. Quentinho igual pão. Boa noite. Tenha bons sonhos. O que foi? Ouvi muitas risadas. Vocês parecem estar se dando bem. Ele é tão fofo. Não tem como não se dar bem com ele. O que foi? Não é nada. Mas parece que eles estão voltando em ação. Os que pegaram a Tina... Acertou em cheio. Eles fizeram a vida do Alex da Tina no inferno. E acho melhor não deixar o Anthony sair tanto. Apenas por perto ou com um de nós. Tá bem. Já que é pro bem dele... Eu vou proteger vocês dois. Nunca vou tirar meus olhos de vocês. Fofo. 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 Fofo.